Mas agora, Maria Esther, vamos saber como plantar aquele temperinho, hein, Sibeli? O cheiro aqui tá bom, né? Um cheirinho de salsa, de tempero bom. Na varanda de casa. Na varanda de casa, né? Todo mundo quer ter uma hortinha dentro de casa. É quem mora em apartamento, mas poxa, não tem espaço. Tem sim, gente. Nós vamos mostrar agora pra vocês com essas duas convidadas. Dona Maricotinha, especialista no assunto, trouxe aqui... Trouxe vários temperos que ela planta ali na casa dela. E a Leia Kuk, né, que é uma blogueira aí, que tem várias dicas no blog dela. A gente convidou pra ela vir até aqui e ensinar vocês, que estão acompanhando a SBT Meio Dia também. Boa tarde pra vocês, bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Maricota já tava com a gente e a Leia chegou aqui pra ajudar também. Antes da gente falar dessas dicas, vamos dar uma olhadinha rapidinho no WhatsApp? Eu sei que tá chegando mensagem aí pra Dona Maricotinha, o pessoal tá participando. Vamos separar aí, ó, o Renan. O Renan mandou uma mensagem, Maricota. Ele disse assim, sou muito seu fã, manda beijo pra mim. Ai, Renan, cadê o Renan? Que eu vou mandar um beijinho aqui pra ele, quer beijo? Ah, querido. Ó, Renan. Que magra. Quem mais? A Laiane, Dona Maricotinha é uma comédia, eu adoro demais. Fernando Machado, sempre elegante, beijo. Ai, como ele tá? A Rose, bom dia. É, né? Eu moro em Mirim Doce, Santa Catarina. Eu adoro acompanhar vocês do SCC, adoro Maricotinha. Um beijão pra todos. Ô, querida Rose, um beijo, Rose, estimada. Claudete, Dona Maricotinha alegrando o nosso dia. Bom dia, Elia, a todos vocês também. Bom dia, Claudete. Vamos ver. E a Gel, o Gel, né? Maricotinha linda, eu não perco por nada nesse mundo. Ô, Jesus. Olha o que pega, tu vai ver. Olha lá, agora sobre horta, viu? Aqui em casa o meu esposo cuida e constrói espaços para as nossas plantas. Temos temperos, ervas e folhagens. Sem contar o pé de laranja e de uva. Tem foto? Olha lá, gente, que horta bonita. Ai, que lindo. Legal, hein? Fica aí de inspiração, né? Pra quem tá acompanhando a gente. Parece um caixão, né? Mas tá bonito, tá bem cuidado, né, Maricotinha? Tá bem lindo, hein? Queria ser enterrada ali. Vamos lá, antes da gente começar com dicas, enfim, práticas pra vocês, eu vou pedir pra Leia explicar, porque a Leia disse que não fazia isso também. Ela começou do nada, de uma hora pra outra, cultivar. Eu até peguei algumas fotos, se a gente puder colocar, da horta que ela fez em casa, na sacadinha dela, ali na varanda, no apartamento dela. Como é que você começou isso daí, Leia? Na verdade, eu gostaria, eu gostava de, queria comer alguma coisinha mais fresquinha, não queria cebolinha congelada, e aí eu resolvi plantar. Mas eu, no começo, eu comecei a plantar tudo. Tudo que eu gostava, eu plantava. E aí, tipo assim, eu plantava pimenta e não usava pimenta. Então agora, com o tempo, foi passando, e aí eu fui aprendendo, agora eu só planto aquilo que eu uso. E assim, muito fácil. Não tem muito segredo, né, Leia? Não, não, não. Super simples. Tem que ter amor, né, Leia? Tem que ter, e água também, né? Só amor não dá. Isso, não dá pra cuspir também, ficar cuspindo dentro da planta, né? Mas tendo um amor, a gente não consegue muita coisa. É, o amor no dubuzinho de vez em quando. Ai, querido. Mas tem algumas dicas aí, que assim, que são fundamentais, né? Pra, por exemplo, conseguir ter uma plantinha. Primeiro, é sempre cuidar muito bem delas. Não adianta colocar lá, tem gente que esquece. Coloca uma vez na vida, e nunca mais volta, né, pra dar uma olhada. Na verdade, é muito simples. Ela tem que ter, no mínimo, quatro horas de sol por dia. Se você quer botar na cozinha, tem um local onde possa carregar, pra botar na varanda. Levar até o solzinho. E pegar um solzinho. Outra coisa é assim, ó, tem umas que elas têm uma vida útil pouco. Tipo assim, ó, esse aqui, ó. Não dura muito, né? Não dura muito. O que é esse aqui? O tomilho, é ótimo pra carne. O tomilho, ele vai... Dá um gostinho muito bom, o tomilho, né? Maravilhoso. Uh, ele dura pouco. Esse aqui é danado. Ah! E aquela historinha... É o alecrim. Isso. Tá aqui nas minhas orelhas. Qual que é a história do alecrim, Leia? O alecrim, eu vou contar pra vocês. Como? O alecrim é assim, ó. Na casa que o pé de alecrim é grande, robusto, bonito, é casa de homem justo e de mulher mandona. Ah, é? É. Foi em casa. Eu sou. Tens um alecrim grande na tua casa, aí tem homem justo e tem mulher mandona. Mulher mandona. Lá em casa o meu alecrim vai toda a vida. É um boita. Coitado do Tibério, né? Aham. É ele que se não se pude. O que mais que a gente tem aqui? Outra coisa também pra molhar. Olha, se a folha é molinha, ela quer mais água. Como essa aqui, ó. Tu pode ver que a folha é mais durinha. É mais sequinha. Então não precisa de muita água. Ah, tá. No verão, no verão, às vezes tem que molhar todos os dias. Se tiver em sol muito forte. Muito forte. No inverno, uma vez por semana, mais que o suficiente. É isso. Ô, Leia, isso aqui não é amarva? Ah, isso aqui pra dor de garganta é malvapada. É uma beleza. É uma beleza. E cresce fácil, porque tem uns que demoram mais, né? Muito, muito, muito fácil. E não, olha, eu tenho lá em casa os dois pés, além desse aí. Esse aí agora é novinho, porque eu comprei bonitinho, lógico, né? Mas lá de casa eu tenho, acho que é uns dois anos. Só água e eu uso, nas plantas, eu uso um adubo orgânico. Porque como eu vou comer, eu não vou botar pico, né? É isso que é bom de fazer em casa também. Você sabe a procedência, você sabe como foi cuidado aquilo ali. Isso, é onde vem, né? É verdade. Ó, a favaca tem ache também? Tem. Tem. Pra peixe, né? Pra peixe é uma beleza, é. Nossa, que tá boa, pra uma massa. Eu trouxe até uma pimentinha, ó. Olha que bonitinha a pimentinha, Maricota. É, eu também tenho minhas coisinhas lá em casa, né? O bordo, tu faz o chá de bordo pro estame. Usa boa, minha filha. Tu chega em casa meio encruada, não tem embrulhado do estame, ó, larga um bordo, credo. Depois do carnaval, né? Agora mesmo é bem linda, ó. Agora mesmo é bem linda, ó. Quando ela ressaca agora essa semana. Só amassa bem, amassadinho, larga uma água e empurra a boca abaixo. Legal, ó gente. Já te dá um alivio. Eu vou pedir, Maricota, pra Léia explicar o que que a gente vai precisar pra ela ensinar o cultivo e a gente volta daqui a pouco, então, pra você ensinar o passo a passo. Só vamos mostrar o que que precisa pro pessoal já se organizar em casa. Bom, eu uso essas pedrinhas aqui, ó, que é argilha expandida e bedinho, bedinho, não sei o nome direito, mas pode ser só jornal. Se não tiver nada disso, bota um jornalzinho dobrado aqui embaixo. É um feltro. É, um feltrozinho. Uma terrinha e a mudinha, mais nada. Mais nada. Pega a mudinha ali e pronto, o vazinho fechou. É isso. Ah, eu uso isso aqui também, mas isso aqui depois eu explico direito. É palito e picolé. Isso. Esse aí. Ou se não, aquele que vai lá no médico, ele bota a língua pra gente e vai... É esse mesmo, né? É esse mesmo, tá. Pessoal, você para então já, já. Leia, Dona Maricotinha, volta pra ensinar como é que você cultiva aí nessa sacada, na sua varanda, as plantas e os temperos.